3, 2, 1, gravando! Me vi uma boa nova! Faz todo mundo! 3, 2, 1, gravando! Paz! Bem-vindos ao Voz da Assembleia de Deus! E hoje aqui teremos um programa muito abençoado! Tá na tela! O Antenado volta já! Se chama! O que temos para hoje? Pãozinho! Vamos lá! E aí, como é que está o Flamengo? O Flamengo vai sempre bem! Está começando o Boa Nova do Brasil! E vamos às notícias de hoje! Áudio Valendo! Feliz dia, crianças! Feliz dia, crianças! Tchau! Tchau, tchau!